Bom, nesse vídeo é só para mostrar alguns trabalhos meus que estão prontos. Eu sempre faço algumas peças que não são encomendas. Quando alguém precisa de alguma coisa, eu já tenho. E fora as encomendas que eu vou fazendo. Aqui tem alguns casaquinhos para bebê. Casaquinho de menino. Tem um casaquinho de menina. Tem um casaquinho de menino. Vários modelos de sapatinha. Casaquinhos. Trio de mesa. E várias toucas agora também. Vários modelos diferentes. Tocas e sapatinhas. Mantas em tricô, que eu também faço. Então, é isso.